o pessoal olha só que coisa mais linda que acabou de chegar aqui é a nova versão da reprogramação quântico celular o sabonete da reprogramação quântico celular nível 2 mais uma amostra lindíssima com a vibração muito alta em 28 mil angstroms tá E aí a gente está abrindo é a nova promoção né durante uma semana você escrevendo nível 2 você que tá no nível 1 você poderá ganhar mais uma ferramenta de trabalho mais uma ferramenta é de auto cura escrevendo-se no treinamento de reprogramação quântico celular nível 2 participando de uma egrégora todo mês comigo Eveline e todas as pessoas que já estão formada no nível 2 estão atendendo então isso é gratuito isso é um é um presente né na verdade fomos convidados a fazer essa grande egrégora de ativação do poder é de cura e conexão de quem faz o reprogramação quântico celular nível 2 mas temos mais um bônus especial que vai esse bônus vai durar até até segunda-feira que vai ter um pequeno acréscimo pequeno aumento na reprogramação quântico celular nível 2 você vai ganhar também faz parte do pacote também essa belíssima Orgonite é no modelo Nubia uma pirâmide mais alta do que a anterior muito muito bela né da nova coleção com 20 mil 929 mil angstroms de vibração e ela já vem com o link ela já vem também com a logomarca da RQC e nós estamos dando uma egrégora quântica de cura para você que vai se inscrever e para 10 pessoas da sua família uma egrégora à distância então isso aí é um prêmio especial vale durante a semana aguardamos vocês tá então lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos um pequeno reajuste e você terá essa oportunidade de ao se inscrever na reprogramação quântica celular nível 2 até domingo à noite você é evitar esse reajuste ou seja comprar com preço atual e ter esses bônus especialíssimos aí para agregar valor e você dá um salto quântico na sua vida como tem aí no meu livro e se você não tiver também uma dica muito especial para vocês E aí